O clima é mágico, nós temos agora uma nova Salvador, uma Salvador moderna, uma Salvador jovem. A CM Neto resgatou o brilho que a Bahia tinha e vai levar também para toda a Bahia agora. Salvador agora é uma Salvador nova. Salvador resgatou o que tinha de bom, os valores e o orgulho de ser baiano. Isso que a gente precisa resgatar agora para toda a Bahia. A CM Neto é um exemplo, é o melhor prefeito do Brasil. Nós temos o orgulho de termos o melhor prefeito do Brasil e vamos começar essa caminhada com chave de ouro agora. Sim, nós temos que resgatar os valores perdidos. Nesses últimos 15 anos do PT, nós perdemos os valores. O PT atacou o que há de mais sagrado para as pessoas, os valores cristãos, a família e a moral. Nós temos que resgatar isso. Isso tínhamos na época de Antônio Carlos Magalhães. Vamos resgatar agora com a CM Neto também.